Música Estamos na Intermodal América do Sul. A feira está na sua 22ª edição, com o objetivo de discutir as principais necessidades e contribuir com o aumento no volume de negócios do setor logístico, transporte de cargas e comércio exterior. São mais de 600 marcas nacionais e internacionais representadas aqui por 25 países, nos mais diversos modais. Marítimo, rodoviário, aéreo e ferroviário. Em tempos onde a palavra crise domina os noticiários, é animador ver tanta gente falando em vendas, produtos, serviços. Nós tivemos um número de visitantes esse ano ainda maior do que no ano anterior. Isso acontece porque as pessoas estão procurando soluções e caminhos para vencer esses desafios que a gente está passando. Foram cerca de 48 mil visitantes nos três dias da feira. Muita gente circulando, estandes lotados. Música Vários portos marcaram presença interessados em apresentar seus investimentos e infraestrutura aos operadores logísticos. Tanto é que havia uma feira dentro da feira, a Infraportos. E por falar em portos, encontrei este veículo apropriado para o transporte de contêineres. Este é americano, bem robusto. Já este outro modelo é nacional, também forte para o serviço e com visual moderno. Este daqui é um veículo especial para transporte em centros de distribuição, portos e outras operações logísticas. A quinta roda é elevatória e isso ajuda no acoplamento e desacoplamento da carreta. A cabine é confortável, ar-condicionado, transmissão automatizada e tem uma grande área envidraçada. Falando nisso, o ângulo é negativo e isso tem um objetivo. Por que o ângulo de visão é negativo? Ele é negativo porque faz com que tenha menos insolação, menos luz solar para dentro da cabine, fazendo com que melhore a manobrabilidade do motorista, pois não tem incidência solar direto na visão dele. E ao mesmo tempo, o painel é envidraçado, faz com que a visão dele fique mais ampla, para poder ver pontos tanto na parte inferior como na parte superior, quando está lidando com contêineres nos portos. Havia caminhão também. Havia alguns especiais e com foco bem específico, a segurança da carga. Parece um caminhão de linha, né? Mas é, e é mesmo. Só que a diferença é que ele é blindado. A porta aqui é pesada. Antes, caminhão forte, carro forte, era somente para o transporte de dinheiro, cédulas. Agora também para o transporte de mercadorias. Mercadorias de alto valor agregado, como cigarro, medicamentos, produtos eletrônicos. A bandidagem cresce e é preciso então encontrar segurança para um transporte mais seguro. Esse caminhão é uma novidade, lançamento aqui na feira. Este mercado cresce à medida que a violência aumenta. A vantagem dessas empresas é que elas já oferecem tudo num pacote só. Veículo, escolta embarcada e serviço especializado. Hoje, um cliente normal, quando vai fazendo uma contratação de um serviço de transporte, de cargas, ele contrata um caminhão de carga, ele contrata uma empresa de escolta, ele contrata um gerenciador de risco, ele contrata uma polisseguro, ele contrata um monitoramento. E nós embarcamos todos esses itens num modelo só. Nós fazemos gerenciamento, nós damos a cobertura securitária e nós oferecemos todo o modelo da nossa segurança dos nossos funcionários dentro dessa característica do serviço. Entre as cargas de alto valor agregado estão os medicamentos, que assim como outras mercadorias, tem venda fácil. Esse carro forte é próprio para esse tipo de carga. O que ele tem de frente? O revestimento do seu baú. Então ele é todo preparado, higienizado, tem um climatizador específico para isso. O transporte de medicamentos não exige refrigeração, ele exige climatização, eu preciso ter como climatizar essa carga. Então lá dentro tem todo um revestimento especial para o transporte e para o condicionamento dessa carga. Então assim, esse é o diferencial. Ele é um caminhão para carga segura, porém focado no transporte de medicamentos. Essa foi a Intermodal 2016, realizada junto com a Infraportos. Feiras conjuntas que reúnem a cadeia logística, com empresas nacionais e internacionais. Aê! Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir as outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.